E Tinho Lima, Pedrinho Matador, quem vai ter a melhor colocação nesse campeonato? Pra mim é o Felipe Franco, pela densidade e o formato muscular. Gosto muito do Edivan Palmeira também, mas pra mim o Edivan ainda falta um pouco mais de densidade. Salve galera, olha aqui mais uma vez de Tinho Lima trazendo mais um vídeo. Uma pena ser um vídeo explicativo depois de mais de 24 horas trabalhando direto. A gente saiu ontem, na verdade a gente chegou aqui ontem, começou a fazer as transmissões ontem pela manhã e a gente só tá indo pra casa agora descansar, mas eu precisava resolver algumas coisas. Como vocês sabem aí, gerou um hate pra caramba sobre mim, perdi até meu Instagram por conta da galera falando que eu falei que o Felipe Franco não ia ficar nem terceiro e que ele era travado, isso aí eu assumo, eu falei mesmo e que eu desacreditei dele e eu queria mostrar pra vocês isso aqui, mano. E Tinho Lima, Pedrinho Massador, quem vai ter a melhor colocação nesse campeonato? Pra mim é o Felipe Franco, pela densidade e o formato muscular. Gosto muito do Edivan Palmeira também, mas pra mim o Edivan ainda falta um pouco mais de densidade. Pronto, vocês viram, foi me feita uma pergunta direta, quem vai ganhar o campeonato? Quem vai ganhar o Portugal Pro? Eu fui bem claro, Felipe Franco tem shape pra ganhar o Portugal Pro. E agora eu quero mostrar pra vocês o vídeo que eu fiz falando sobre o Felipe Franco e até o Edivan Palmeira, que era o cara que todo mundo tava falando que ia ganhar. Se liga só. Nessa competição, pra mim o Edivan tá indo entre os favoritos. Já já eu vou falar pra vocês, falar também aqui sobre o Felipe Franco e mostrar um pouco do shape do Felipe e falar porque eu acredito que o Felipe vai ficar à frente do Edivan, mas o Edivan tá numa evolução que tá aqui... Como vocês puderam ver, eu falo aqui, vou até aumentar o volume do notebook. Eu falo aqui que o Felipe Franco vai ficar à frente do Edivan. Eu vou mostrar um pouco do shape do Felipe e falar porque eu acredito que o Felipe vai ficar à frente do Edivan, mas o Edivan tá numa evolução que daqui um ano ou dois anos... Beleza. Agora, falando sobre a live que eu fiz sobre todos os atletas do Portugal Pro. Ele tem um shape incrível de frente, de costas, falta bastante detalhe, mas a linha abdominal e o peitoral desse cara, mano, é sem precedentes, velho. É perfeito, a perfeição de shape é aqui. Pronto. Olha só o que eu falei sobre o Felipe Franco. A perfeição de shape é aqui. Falando que ele ia ser o campeão, perfeição de shape... O Felipe Franco vai como favorito, porque ele já foi também um cara... Pra mim, o Felipe Franco vai como favorito. Felipe, eu sei que a juventude tá a favor desses outros caras como o Pedro Lima... Aí eu já falo do Pedro Lima. Vamos pular porque eu ainda falo mais aqui sobre o Felipe Franco, ó. Essa parte do vídeo eu vou, inclusive, deixar rolando aí pra vocês, pra vocês verem o que realmente eu falei sobre o Felipe Franco. Que eu realmente só teci elogios para o Felipe Franco. Falando em shape, falei que ele seria o campeão. E aí, por conta de um vídeo que saiu num canal de corte... Eu vou até mostrar pra vocês aqui qual parte foi. Aí vejam o que eu falei do Felipe Franco nesse vídeo. Que aí gerou todo o alvoroço. Parece que eu tinha xingado o Felipe Franco e todos os fãs dele, ó. Eu falo que ele é travado. Refalo, ele é travado. Na hora de posar, ele não faz igual os caras que fazem com o ombro solto. Ele faz travado, assim, ó. Um movimento meio robótico. Isso eu falei, refalo dez vezes enquanto for possível. Falei sobre ele ter a experiência de ter ido no Mr. Olimpia, mas não trouxe essa experiência pra si. Porque a experiência é você chegar com tranquilidade. Então foi isso que eu falei do Felipe Franco. Só teci elogios. Mas porque eu falei uma coisa, um ponto que ele precisa melhorar, no caso dois, que o detalhe das costas também citei, mano, eu recebi hater no nível de perder um Instagram. Tá ligado? A galera falando que eu desacreditei do Felipe, mano, eu fui o único. Se eu não me engano, eu fui o único que falei que ele ia vencer. Então, mano, cansado pra caramba, triste pra caramba desse tipo de gente, infelizmente envolvida no fisiculturismo, que acha que ama o esporte, mas não ama. Que acha que entende o esporte, mas não entende. Você não entende nada, porque se você entender, se você sabia que um cara é bom hoje, amanhã ele pode não ser. Então não existe esse tipo de fanatismo, entenderam? Então, mano, quando vocês forem comentar, igual falaram assim, ah, o Itinho falou que o Felipe não ia ficar nem entre os três. Onde você viu isso? Para de ser papagaio. Ou melhor, papagaio não faz esse tipo de coisa, você diz, você é babaca, mano. Lê um comentário e sai repetindo. Se alguém falar alguma coisa, vai lá e veja, cara. Não seja um trouxa, um gado, um manezão, que alguém comenta alguma coisa e você sai por lá reproduzindo, porque às vezes chega até o Felipe Franco e o cara vai achar que realmente eu falei isso dele. Então assim, mano, seja homem, pelo menos. Tá ligado? Seja homem, porra. Honra as calças que veste. Porque eu tenho certeza que não tem menino de nove anos acompanhando o fisiculturismo, não. Tá ligado? Não tem menino de nove anos, não. A maioria é cara de quinze anos pra cima. E você, mano, eu tava aqui lembrando esses dias, na Copa do Mundo, eu tava vendendo geladinho na rua, aí lembro de sair na rua gritando, comemorando é tetra, com a caixa de geladinho. Eu tinha oito anos, velho. Na Copa de noventa e quatro, já tava na rua trabalhando. Entendeu? Hoje vocês têm quinze e se a mãe soltar no quintal, ele não sabe voltar pra dentro de casa, velho. Hoje tá foda. E ele ainda quer ensinar como é que é o bagulho. Então, assim, me desculpem esse desabafo, eu precisava fazer esse vídeo aí. Se tiver que falar mal de um atleta, eu vou falar, não importa a marca, igual vocês viram aí. Atletas que tão na marca que eu tô, eu não coloquei entre os primeiros. Se tinha algum defeito, eu fui lá e falei. A marca que tiver comigo, ela vai ter que aceitar que eu seja honesto e seja sincero. Agora, eu não sou que nem vocês. O que vocês querem é que eu olhe pro atleta que você ama e fique, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele não tem defeito. Porque, porra, do Felipe eu cheguei a falar de perfeição de shape, mas o cara é travado na hora de posar, ponto. Foi o campeão, graças a Deus, assim como eu falei que seria. Então, mano, vamos parar de chororoi, de mimimi, cara. Vamos ser pelo menos coerente. E se chegou alguma coisa ao Felipe Franco, eu não vou nem pedir desculpa, porque eu não tenho culpa. Infelizmente, é essa galera aí que simplesmente sai reproduzindo o que acha que ouviu ou muitos faz até na maldade. E aí os outros saem igual um gadinho, igual feito, sabe? Uns bobinhos andando na fila ali dos trouxas. Porque não é nem de matador, é fila de trouxa. Perdão as palavras que eu usei aqui, galera. É porque eu tô muito cansado e muito chateado mesmo. Eu sei o tanto que eu trabalhei, o tanto que eu trabalhei, o tanto que eu construí pra construir o meu Instagram e hoje ver ele ser excluído por conta de galera indo lá denunciar por coisa que eu não falei, mano. Por conta de coisa que eu não falei. Se eu tivesse falado, tava tudo bem. Mas não vamos me parar não, mano. Se for preciso, eu abro outro Instagram. Continuo fazendo trabalho. Não vamos me parar não, valeu? Então é isso aí, eu só queria fazer esse esclarecimento. Vamos ser inteligentes, usar o cérebro antes de comentar. Sempre quando alguém falar assim, o Itinho falou isso, o Felipe Franco falou aquilo, o Fábio Giga falou aquilo, o Leandro Oste falou aquilo, pergunta onde ele falou, qual minuto que ele falou. Vai lá e confere, vê se o cara falou mesmo. Não simplesmente sai reproduzindo, porque, mano, isso tá acabando, não é nem com fisiculturismo, é com a mente de vocês. Essa geração smartphone, meu amigo, ó, não vivia 15 dias na minha época, beleza? Então é isso aí, eu agradeço a todos vocês que estão aqui até agora. Quem quiser ver o mais que eu falo do Felipe Franco, vão tá todos os vídeos aí na descrição. Quem quiser ir lá conferir todos os vídeos da Integral, da Muscle Contest e os vídeos no meu canal. Quem quiser, tá aí, fica à vontade, vai conferir. Quer me dar hate? Me dá hate pelo que eu falei, não pelo que o outro comentou. Beleza? Então é isso aí, obrigado a todos vocês e é isso aí e partiu trabalhar em outro Instagram. É nóis!